Música Linhares querida, Espírito Santo, sejam todos bem-vindos a este grande programa Líder de audiência em toda a região Fiquei sabendo que eu estou liderando também Rio Bananal Produção, tudo bem? Sejam todos bem-vindos Polícia Militar que está aqui do meu lado também vai participar comigo já já do programa Nós vamos abordar assuntos importantes Gente, como é bom falar de segurança Em breve nós vamos estrear aqui no nosso Ronda um quadro com dicas de segurança Nós vamos dar dicas de segurança para a nossa comunidade toda Importante demais nós trazermos isso Hoje eu vou atender o povo de novo Repórter do povo, eu já tenho respostas de Sooretama E nós temos uma outra abordagem, né, produção aqui da cidade de Linhares E que já tem resposta também Daqui a pouco nós vamos trazer Agora, infelizmente, mais uma vida foi ceifada na cidade de Linhares Um jovem de 18 anos não chegou aos 20 Acabou sendo morto no bairro Interlagos Na hora do atendimento, eu tenho essas imagens aí soltas Na hora do atendimento que foi feito, no recolhimento do corpo Os familiares, obviamente, mostraram indignação Claro que sim A polícia militar estava no local O caso aconteceu dentro desta quadra Esse rapaz estava na companhia de outros amigos Quando, de repente, um homem chegou lá e atirou Diz para os amigos, ó, se afastem Porque o nosso problema é com aquele rapaz ali E atirou Daqui a pouco você vai saber quem é A polícia já está investigando o caso Ela já está levantando informações Sobre a possibilidade Quem é o homem que atirou E toda a sociedade do bairro Interlagos também quer saber disso Porque ninguém aguenta mais tanta violência, não é, gente? Ninguém aguenta mais essa violência toda Ó, fiquem conosco Hoje eu vou falar sobre vagas e emprego também Vou falar sobre isso, né? Está querendo um emprego temporário? Me parece que este é o momento E sabe que depois desse período, esse temporário Você pode ficar no emprego que você conseguiu? Daqui a pouco nós falamos sobre isso É assim que nós começamos No rádio ou na TV A notícia chega até você Um recado para Rio Bananal Estive conversando com o prefeito da cidade Tem uma demanda de uma ponte Que está com problema em Panorama Eu acho que é isso, né? Panorama O prefeito vai dar resposta a essa demanda Que chegou há alguns dias É o repórter do povo, né? Os prefeitos também estão utilizando muito bem Esse repórter do povo Funciona como olhos da administração pública E isso é muito bom Claro que sim Rio Bananal tem resposta chegando Mas não hoje Possivelmente amanhã nós já teremos essa resposta Que vem da Prefeitura Municipal Vamos girar? Vamos saber o que aconteceu aqui na cidade? E tem outras informações também Sobre o Ministério Público E essa história de vender cerveja Mas muita gente sonegando impostos Como é que é isso? Vamos girar Põe no ar Foi mais um homicídio Onde a vítima tem 18 anos Como muitos outros homicídios Registrados em Linhares Na praça do bairro Interlagos 2 Em plena tarde desta quarta-feira Gildevã Lima Lírio Foi assassinado a tiros De acordo com relatos da polícia O atirador chegou no local Em que a vítima estava Junto com outros amigos Disse para que se afastassem Porque só queriam Gildevã A perícia constatou tiros na cabeça E no braço da vítima Que morreu no local Os investigadores começaram a buscar informações Sobre o homem que disparou contra Gildevã Ele saiu correndo do local Apesar das buscas Ninguém soube dizer nada Sobre o paradeiro Do assassino desconhecido Um proprietário de bar Que fica no bairro Linhares 5 Foi preso na tarde de ontem Sob suspeita de integrar O tráfico de drogas na região Adelson Batista de Oliveira De 48 anos Foi denunciado por moradores do bairro Por manter pássaros em cativeiro Durante a abordagem A polícia sentiu forte cheiro De entorpecentes Foram encontradas 120 buchas de maconha E balança de precisão Dentro da residência Adelson e sua mulher Foram levados Para a 16ª Delegacia Regional Para prestarem esclarecimentos O Ministério Público Junto com a Secretaria da Fazenda Continua a investigação Sobre sonegação Na compra de cerveja Em Linhares O saldo de ontem Foi de 11 pessoas levadas Para dar esclarecimentos Na sede do MP Para os integrantes Da operação Ainda existem comerciantes Comprando cerveja Do Estado Baiano Sem nota fiscal Dois grandes grupos Foram tirados de circulação O prejuízo calculado Até agora É de 20 milhões Foram feitas prisões E apreensões Em cidades do Espírito Santo E sul da Bahia A polícia foi recebida A tiros no bairro Aviso No momento em que Fazia uma operação Para apreender Uma adolescente De 17 anos Que havia roubado Uma loja Do mesmo bairro O adolescente Foi encontrado Na rua Paraná Com dinheiro E um celular Fruto de um assalto Registrado nesta semana Na Filogone Peixoto A troca de tiros Aconteceu na rua Paraná Mas não houve feridos Pois é Polícia sendo recebida A tiros No bairro Aviso É um absurdo Né? Mas vamos lá Gente Vamos trazer o repórter Do povo O povo quer saber As respostas Para as demandas Que tem chegado De toda a região Estou falando de Linhares E falo também de Soretama Vamos lá Repórter do povo Chegando Eu estou filmando aqui Na rua Avenida Joaquim Calmão Que estamos vivendo Uma situação difícil Porque está tudo escuro Isso aqui Vem tudo cobrando No talão Sem nós estarmos usando Aí desse jeito Fica difícil A nossa situação Porque é uma situação Precária E eu quero informar O número do porte Também é 0351 Aí você vê Se dá um jeitinho Para nós De mandar solicitação Para a prefeitura Para ver o que eles Podem fazer por nós Isso Repórter do povo Já tem Olha A prefeitura acabou De nos responder A essa demanda Mas achei interessante Que não dá para ver nada Então realmente Está com problema A iluminação pública Dessa rua Coloca de novo A imagem lá Não dá para ver nada Vagalume ali Se torna rei De tanta escuridão Que tem Olha isso Não dá para ver A prefeitura respondeu O seguinte Uma equipe Da Secretaria Municipal De Obras E Serviços Urbanos Vai até o local Até amanhã O morador Que mandou isso aí Repórter do povo Prefeitura vai estar aí Para reparar Essa escuridão Toda Amanhã Agora Você se lembra De uma demanda Soretama Chegou lá Do bairro Salvador Uma demanda Uma demanda Dizendo que Está faltando água Todo dia Faltando água Essa coisa toda Eu até disse aqui Que Soretama Volta a ter problema Com o abastecimento De água Nós mandamos Essa demanda Para a prefeitura De Soretama Para ter a resposta Todo O que a gente tem Conversado Neste momento A água Está indo normal Já consigo resolver Um problema Que está no início Da semana E essa água Já está chegando Até a população Não sei Se essa Tiação de tomada Agora Mas vai permanecer Dessa forma Mas O que dá para se entender De toda a situação Que tenha acontecido Enquanto Não foi entregue Essa obra Que essa água Veio aqui Está vir lá Lago Estranã Para as pessoas Do centro Enquanto não foi entregue Essa capacitação Lá da obra Que está sendo feita Vão sempre com esse risco De dias ou outros E nessa forma De água Pois é Então a resposta É essa O poço artesiano Ele baixou É comum O poço artesiano Baixar Poço artesiano É assim mesmo Vai dando aquela Longa estiagem E baixa Mas tem a nova Estação Que ela precisa Ter a sua Construção Acelerada Para atender Os moradores Lá do bairro Salvador Então Tem uma obra A fazer E ela vai emanar De gastos É por isso Que a gente fala Aqui que Poder público Tem que dar prioridade Aos gastos Aquilo que é Primeira necessidade É por isso Que a gente fala Disso aqui Ó Daqui a pouco Nós vamos entrevistar A polícia militar Porque num intervalo De menos de 24 horas A polícia Em conjunto Com os moradores Teve informações E prendeu Um homem Que estava atacando Padarias No centro da cidade Eu vou contar Esses detalhes Daqui a pouco E olha só Quem participa Do nosso programa Polícia militar Coronel Rispere Tudo bem? É sempre bom Tê-lo aqui Já aprendeu A ligar aí O microfone? Tá ligado Ah, tá ligado Tá ligado Isso aí Seja bem-vindo Pra nós é muito importante Vir aqui Poder conversar Com você Conversar com todos Que estão nos assistindo Isso aí Ó Eu chamei a polícia Aqui de novo Sabe por quê? Porque nós recebemos Muitas demandas Da comunidade Dizendo Ó Zéias Cadê a polícia? Polícia não tá fazendo Não tá passando E aí aconteceu Um caso De um assalto Assaltaram Padarias Aqui na cidade Foi esse caso aí Ó Esse rapaz Passou nessa padaria Pelo menos umas Quatro vezes Nos últimos dias E ele tinha bigode Ele tinha bigode Sabe por que eu tô falando Que tinha bigode? Porque quando ele foi preso Ele já não tinha Levava tudo O cara era só Audácio Mostrou a arma Aí a atendente Já percebeu Ele foi lá E arrancou tudo Aí Nós Demos essa informação A imprensa de Linhares Toda noticiou isso aí Informações Da comunidade Começaram a chegar Pra polícia E não deu outra A polícia Acabou prendendo Esse rapaz Acabou prendendo Esse rapaz E isso tudo O coronel Foi com o apoio Da sociedade Aquilo que o coronel Sempre tá falando aqui A sociedade precisa Continuar ajudando A polícia Se ela quer também Eficácia Nesse processo De segurança Não é? É importante Repetirmos essa fala Repetirmos essa Essa comunicação A todos Que toda vez Que a comunidade Ela se aproxima Que a comunidade Ela interage Nós temos assim Resultados formidáveis E tá aí Um que foi Né Foi resolvido Foi levado Até a delegacia O delegado Junto a sua equipe Já se movimentaram Foram ao Ministério Público E posteriormente Ao próprio Judiciário Foi feita a representação Esse cidadão De tentar dar uma enganada De tentar dar uma enganada ali Dar uma maquiada Porque tava de bigode E depois foi lá e tirou É importante também Comentar aqui Que o sistema De TV De filmagem De vídeo monitoramento Da padaria Foi importante Porque aí trouxe Né A foto Da pessoa Que cometeu Desse rapaz E aí foi possível Reconhecê-lo Juntou uma coisa e outra O projeto Vai dar materialidade Né Agora A finalização do inquérito Aí pra poder terminar E ser processado Agora Tá vendo a importância Essa padaria Fica no centro Da cidade E isso não inibiu Ó Tá de dia Pode ver Tá de dia Ele chegou em horários Diferentes Isso não inibiu A ação É isso que às vezes O morador Precisa entender Poxa Eu moro aqui Minha rua é movimentada É Não tem indício Da chegada de ninguém É que de repente Chegaram e fizeram Tem gente que parece Que mora no Alice No País das Maravilhas E não entendeu Que a dinâmica do crime Ela Ela muda a todo momento Não é Então a gente precisa Ficar atento E ajudar a polícia Não é isso É importante Logo após Foi divulgado Foi trazido assim Pela mídia A A informação Dessa pessoa A filmagem dela Logo em seguida A comunidade Se manifestou E Fez o contato Com a polícia militar Que foi possível localizá-lo Agora trata-se De um adolescente É uma adolescente Não Desculpa Esse daí não Foi assim Que me passou São muitas ocorrências Acabou que Você está falando Daquele outro caso É do outro caso Eu entendi Eu entendo Esse aí já não é adolescente Esse daí não Mas com ele foi preso na hora Foi aprendido na hora Um simulacro Quer dizer Não era uma arma de fogo A arma que ele usava Então era de brinquedo Que foi preso Com ele Foi um simulacro E foi aprendido Com ele Foi um simulacro E algumas pedras De substância Entorpecente Então dado ao trabalho Também Da polícia civil É importante Que nós relatemos isso Foi possível Concretizar a prisão dele Então quer dizer Ao chegar na delegacia Teve que ser feito Um trabalho também Para que ele permanecesse preso Nós temos as legislações A nossa legislação Tem que seguir as regras Tem que ter flagrante Ou tem que ter materialidade Para que se cumpra isso Ou por determinação judicial E nesse caso teve Não tinha Aí feito o trabalho em si Porque só o simulacro A lei nos traz Alguns detalhes Que utiliza do simulacro Para cometer crime Ali na hora ele não estava Então são situações Então dado a importância Do trabalho da polícia civil Também que foi possível Expedir esse mandato Para que ele pudesse Ficar preso Então para a gente fechar Essa sintonia Polícia civil Polícia militar Já existe Está funcionando muito bem Agora essa sintonia População Polícia militar Isso precisa funcionar Cada vez melhor Não é para a gente fechar É importante E cada vez que nós tivermos Esse feedback da comunidade Nós teremos aí sucesso Para podermos assim Tanto prevenir os crimes Como também após Acontecer Reprimir aquilo Que já aconteceu Então é importante Que nós tenhamos aí Esse contato Esse apoio da comunidade Voltando lá atrás Quando nós falávamos Da polícia interativa Nós dizíamos Até escrevi sobre isso Numa monografia Em que dissemos Que a população São os olhos da polícia militar Então a população vê Ela sabe o que acontece O dia, local, a hora Ela tem tudo Quando ela traz isso para a gente Nos ajuda A podermos trabalhar E a minimizar os problemas Obrigado por ter vindo Eu que agradeço Mais uma vez Para nós é um prazer Importante demais A polícia militar Está interagindo com a comunidade Continuem interagindo Com os nossos policiais Ó, daqui a pouco de volta Eu vou falar sobre Vaga de emprego Não é produção? Daqui a pouco então Nós vamos abordar Esse assunto É sugestivo No Honda Gente, o negócio é o seguinte Nós falamos de polícia Atendemos o povo Nós falamos de um monte de coisa Aqui Agora nós vamos falar De vaga de emprego Sabe que muitas pessoas Estão correndo atrás de emprego E até acham Só que depois Chega janeiro, fevereiro Aquele período Que todo mundo fecha Para balanço A maioria fecha Como é que fica? Será que há possibilidade Daquele que conseguiu O emprego em dezembro Novembro, dezembro Continuar na vaga de emprego? É uma tendência Eu tenho uma informação Que vai esclarecer Um pouco mais disso aí Põe no ar Após mais um ano difícil Para a economia capixaba A expectativa do comércio varejista É de que as vendas Neste final de ano Aumentem 2,3% Em relação ao ano passado Essa expectativa De aumento nas vendas Impulsiona o surgimento De vagas de trabalho temporário Dados do índice de confiança Do comércio de Vitória Mostra que 71% Dos empresários Pretendem aumentar O quadro de funcionários Este fim de ano Isso porque A economia Tem dado sinais De recuperação O indicador De setembro Apontava Para um crescimento De 2,5 até Esses números Vêm melhorando Toda a macroeconomia Tem dado sinais Mais homogêneos Mais consistente Que no conjunto Ela está melhorando Então nós já apontamos Para uma possibilidade Aqui no Espírito Santo De crescermos 5% Em relação ao ano passado Por quê? Por causa desta macroeconomia Que está melhor E também o Espírito Santo Está com o seu problema interno Bem resolvido Do Estado As prefeituras Estou mais organizado Nós estamos diante De uma possibilidade De um verão Muito positivo E o verão Contribui muito Para o desempenho Do comércio Que vai dar Na melhoria do emprego A expectativa É de que o número De trabalhadores temporários Também seja maior Na medida que nós estamos Diante de uma possibilidade De um Natal Bem melhor Do que tivemos No ano passado E nós estamos Trabalhando com um quadro De pessoal Muito reduzido Isso quer dizer Que qualquer melhora Nós temos sim Que empregar Muito mais Do que empregamos No ano passado Nós começamos Com a expectativa De 3 mil Empregos temporários Mas agora Somado ao serviço Que está empregando Bem também Nós podemos chegar A 5 mil Empregos temporários Aqui no Espírito Santo E as oportunidades Já estão surgindo Nas lojas Nesta Há vagas Para vendedoras Temporárias E com possibilidade De contratação A gente está Muito otimista Esperamos que esse ano A gente consiga Mais uma funcionária Já estamos Com uma temporária Queremos mais uma Estamos com uma Que foi temporária Se tornou permanente Então estamos À procura De uma pessoa Assim A estimativa É que do total De trabalhadores Temporários Contratados Cerca de 30% Podem ser efetivados Essa é a expectativa Do Felipe E do Edson Eles começaram A trabalhar Nesta loja De calçados Como temporários Há dois dias E estão animados Com a oportunidade Os dois Estavam há meses Desempregados E esperam ser Efetivados Ao término do contrato Eu busquei essa vaga Para ser efetivado E com certeza Mostrando trabalho Empenho Vontade Raça Porque Você consegue Entendeu Eu penso em engajar Na empresa E vender o máximo Possível Para mim Continuar A manter nela Nesse ano O ano que vem Então vamos correr Atrás Então vamos correr atrás Meu povo Porque essas vagas Tem aqui na cidade De Linhares Estou sabendo Que tem vagas Também Tem muita gente Disputando em Soretama Comércios pequenos Que estão subindo Bastante Porque nesta época As lojas Elas tem a expectativa De vender mais Tomara que venda sim Tomara que haja Uma aquecida Nesse negócio Gente O Honda Fica por aqui Obrigado pelo carinho Da sua audiência Nós voltaremos Amanhã Até lá Tchau Tchau